A lei que faz uma série de alterações no novo Código de Processo Civil é sancionada. Entre as mudanças está que reestabelece o juízo de admissibilidade de recursos extraordinário e especial ao Superior Tribunal de Justiça e ao Supremo Tribunal Federal. Os detalhes com a repórter Gabriela Faria. No texto original, o novo CPC permitia que os recursos fossem direto para os tribunais superiores. Com a mudança, os recursos só podem chegar às instâncias superiores depois de uma análise prévia feita pelos tribunais de origem, estaduais e federais, o que já acontece hoje em dia. Para o ministro do STJ, Paulo de Tarso Sanseverino, responsável pela comissão criada no tribunal para debater o tema, a manutenção do atual sistema de admissibilidade pelos tribunais de segundo grau é um ganho importante para fins de operacionalidade da Corte. O ministro ressaltou ainda que em 2014, o tribunal recebeu em torno de 310 mil recursos e que se fosse mantido o texto original do novo CPC, só este ano ultrapassaria 500 mil, o que praticamente inviabilizaria o trabalho da Corte. Música Música Música